A Mirante Empreendimentos atua há mais de 10 anos no mercado imobiliário, sendo especialista na construção de condomínios residenciais horizontais. O alto padrão de qualidade e o comprometimento com cada um dos clientes fez da Mirante Empreendimentos a principal referência em moradia nos estados do Pará e Tocantins. Dos 13 empreendimentos do grupo, 7 estão presentes nas cidades de Marabá e Parauapebas. Mirante do Vale, Mirante da Serra, Mirante Riviera, Mirante Village, Mirante Prime e Mirante Ville. São mais de 5 mil sonhos realizados, promovendo qualidade de vida às famílias por meio de casas e lotes em condomínios fechados, que oferecem um estilo de vida diferenciado e desenvolvimento urbano planejado. Por esses e outros motivos, os empreendimentos Mirante são um sucesso de vendas. Mude o seu jeito de viver. Construa seu futuro com a Mirante Empreendimentos.